O mais importante dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza é uma questão central, porque ela permeia todas as áreas da vida económica e da vida social. A erradicação da pobreza necessita de investimento em educação, necessita de investimento em saúde, necessita de investimento em trabalho, necessita... E o objetivo de Cabo Verde de anular a extrema pobreza em 2026 corresponde a uma visão estratégica para o desenvolvimento que é inteiramente coincidente com a visão da Agenda 2030 das Nações Unidas. É evidente que estamos a assistir a uma tendência de rearmamento a nível mundial. Estamos a assistir, não à redução, mas ao aumento das despesas militares. E esse é mais um fator que está a limitar a capacidade de apoiar financeiramente os países em desenvolvimento e espero que esta moda possa terminar em breve. Cabo Verde tem vivido momentos difíceis, as crises atingem a todos, mas tem a atingir de uma forma muito particular os pequenos Estados Unidos e os países africanos em desenvolvimento. Cabo Verde, temos dado boas respostas a nível da gestão da pandemia, Cabo Verde atingiu níveis elevados de vacinação. Protegemos as empresas, protegemos e cuidamos das famílias, mas tudo com encargo muito elevado para a economia cabo-verdiana. Quando estávamos a entrar na recuperação de 2020, onde tivemos uma contração muito forte, de 14,8% para o ano de 2021, com uma recuperação de 7%, apanhamos a guerra da Ucrânia, o que fez com que o impacto inflacionista atingisse a nossa economia de uma forma forte. Mas mesmo assim, nesse contexto, a nossa economia irá crescer em 2022 entre 8% a 12%, o que significa que, antecipamos, é muito aquilo que seria a recuperação da contração de 2020. E contar com todo o seu empenho, o seu conhecimento específico da realidade de vários países, mas da realidade dos países iliaus, para que possa ser um grande advogado desta causa dos pequenos Estados Unidos em desenvolvimento, que merecem uma atenção especial, são muitos deles países reformadores, cujo impacto dos investimentos, dos financiamentos, mesmo que sejam em pequeno volume, produzem grandes resultados.